Notegra de volta e galera, vamos pra mais um vídeo e seguinte gurizada, tem uma notícia muito, 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 muito boa pra vocês Eu sei que tem gente que não vai achar uma notícia tão boa assim, mas pra mim é uma boa notícia e eu vou falar agora sobre Ferreirinha, beleza? Galera, deixa eu só falar pra vocês antes da Aposta Ganha, Aposta Ganha é parceiraça aqui do canal e eu peço que vocês ajudem indo lá se cadastrar Ah, Notegra, mas eu não quero apostar, eu não quero... Mano, vai lá e te cadastra, não precisa nem brincar se tu não quiser Ah, não quero, beleza, não quer, não quer, mas te cadastra que tu me ajuda Ah, Notegra, mas eu quero brincar, e aí? Te dou 5 reais, pra todo mundo se cadastrar, 5 reais, Aposta Ganha liberou 5 reais pra tu que vai lá e te cadastra sem precisar pagar nada Então, conto com o apoio de vocês, te cadastra lá na Aposta Ganha, beleza? Beleza? Gurizada, vamos lá, vamos que vamos, vamos falar então sobre Ferreirinha Ferreirinha pode deixar o Grêmio em 2024, exatamente, o Grêmio não vê aí com bons olhos a permanência de Ferreirinha que está com um custo muito alto para o seu benefício, né? O que ele tem de benefício para o clube O Grêmio então entende que o Ferreirinha já deixou aí a desejar demais e não serve mais para o tricolor Então o Grêmio já está pensando em 2024 para algumas saídas e a principal delas seria de Ferreirinha A nossa eterna promessa, o Ferreirinha que nunca, né? Nunca deslanchou como a gente estava aí esperando há tanto e tanto tempo Então sim, o Ferreirinha é um dos principais jogadores que o Grêmio deve liberar, deve vender Para derrubar aí a folha salarial, essa informação vem lá do Caliel Dorneles Beleza? Então comenta aí, gurizada, o que vocês acharam sobre isso, Ferreirinha deixando o Grêmio Seria bom? Quem é que a gente pode trazer no lugar? Será que a gente vai dar chances para outros jogadores? E a gente tem uma nova informação também, que o Grêmio dará oportunidades Não será apenas tapa-buracos, o Grêmio dará oportunidades para a garotada da base Para o grupo profissional, para entrarem, para brigar pela titularidade Esta é informação, tá galera? Trazida lá pelo Diogo Rossi O principal deles, Natan Fernandes Exatamente, o Natan Fernandes está jogando demais, gurizada Demais, o Natan Fernandes jogador do Grêmio que hoje tem 18 anos Faz 19 agora em fevereiro Natan Fernandes um ponto de velocidade, está jogando muita bola Já ganhou oportunidade aí no profissional Não lembro se ele chegou a entrar no jogo Mas ele foi relacionado Natan Fernandes então Deve ser mais utilizado em 2024 Cuiabano voltando de lesão Estava treinando ontem Também vai ganhar mais oportunidades no ano que vem O Ronald, também volante Cara, está jogando demais, tanto no Sub-20 Como no profissional do Grêmio, quando ele entra Entra bem É aquele volante que pisa na área, procura a bola Para fazer gol, para cabecear, chutar, passar É um baita jogador E também temos o Iago O Iago também é um jogador que o Grêmio deve estar utilizando mais no ano que vem O Iago está com, deixa eu confirmar ainda, 19 anos E deve ganhar aí mais oportunidades também no ano que vem O Iago que é volante Volante Então temos aí o volante Iago O volante Ronald O Ponta Natan Fernandes E o Cuiabano que é lateral e também Improvisa de Ponta Beleza? Gurizada, deixa o likezão Te inscreve no canal e comenta Quero saber muito a opinião de vocês aí Sobre essas notícias De hoje Em breve mais vídeo aí pra vocês Deixa o like, te inscreve no canal E gurizada Entra lá na paródia Vou deixar só esse vídeo aqui pra vocês Entra na paródia Deixa o like e comenta Que se vocês gostaram Demais da paródia Comenta e deixa o like Compartilha aí com seus amigos Porque se tiver bastante visualização Eu faço mais Farei mais paródias Beleza? Deixa aí embaixo Aí ó O link pra vocês Comenta Te inscreve Tamo junto Um abraço Falou Fui